A gente tem um tempo aqui para perguntas. Então, para o Rafael em particular, tem aqui algumas perguntas no chat, que não sei se você consegue acompanhar, se sim, ótimo. E aí eu vou deixar três perguntas gerais que valem para todos, talvez para ouvir um pouco as reflexões de vocês. E depois dessa primeira rodada, eu acho que a gente poderia, entre vocês, cada um fazer uma ou duas perguntas para o colega, porque eu sei que devem ter surgido dúvidas e aspectos interessantes de todas as apresentações que foram ótimas nesse tema, que é tão importante para dar ganho de escala na restauração. Então, minha primeira pergunta geral, como alguém que não é economista, tem algum treinamento em ferramentas econômicas, mas não muito, a primeira pergunta que me vem é como compatibilizar os interesses que normalmente são de curto prazo, de investidores e de acionistas, de empresas aí no mercado, com esse processo de restauração que é de médio e longo prazo. Então, a gente sabe que o retorno financeiro esperado é sempre quanto mais eu tiver, mais rápido, melhor, né? Do ponto de vista do investidor e do acionista. Então, para mim, fica essa questão. A outra questão, que o Antônio apontou muito bem, e todos vocês trouxeram de alguma forma diferentes ferramentas econômicas, elas não levariam a uma restauração, se a gente pensar apenas no mercado, preferencial, de áreas de baixo custo de oportunidade, e que talvez não sejam as áreas mais importantes do ponto de vista biológico, independente do fato do que a gente tem para o estado de São Paulo, o mapa de áreas prioritárias ali, porque o mapa está na escala de município, né? E muitas vezes dentro do município você tem ali uma diversidade de paisagens e de importância biológica, diferente de tudo, e você tem a questão que a restauração vai ocorrer principalmente em propriedades privadas, né? Então, o custo de oportunidade ali do proprietário, essa é uma questão que acho que surge muito quando a gente discute essas ferramentas econômicas. E a outra questão, que eu acho que as três apresentações trouxeram para a gente um panorama muito interessante de como o mercado pode, através de diferentes formas, contribuir para dar ganho de escala à restauração florestal, existem alguns gargalos, como melhoramento de sementes, a questão genética das matrizes, né? E da própria, os modelos de restauração, né? Eles estão em constante pesquisa e avanço e tudo mais. O mercado estaria disposto a investir na pesquisa básica? Ou, para a pesquisa básica necessária à restauração florestal, o Estado ainda vai ter que desempenhar um papel muito importante de financiamento da pesquisa básica, né? Que o mercado não vai dar conta. Então, são essas as três questões que me instigam, assim, nesse momento. Eu, talvez, se a gente possa adotar a ordem aí das apresentações, começar com o Rafael, depois o Antônio e o Daniel, nessa primeira rodada, para, enfim, interagir aí com as perguntas. Beleza. Obrigado, Cristiano, que eu estava anotando aqui. Deixa eu voltar aqui, só numa pergunta que veio, né? Quando a gente ainda estava transmitindo. Tem duas perguntas, uma se os títulos verdes são sempre associados à ESG, e a outra, quem é que define os parâmetros para o que é ESG, né? E o que a gente está chamando disso. Você pergunta até mais para o Daniel, mas, assim, eu entendo que não, nem todo título verde é ESG, até porque ele pode estar num componente só, né? Pode ser só ambiental, não tem nada de social. E o que eu tenho visto são que o título vem com essa etiqueta pendurada nele, né? Quando as empresas emitem um título de ESG, elas chamam disso e isso vai lá associado, né? Hoje mesmo eu estava vendo aqui uma notícia, a Sul América, aquela empresa de seguros, emitiu títulos de dívida, né? Debêntures ESG. Então, fez isso com esse nome já, né? Outro dia, uma outra locadora de cartas fez a mesma coisa. Então, eu acho que não necessariamente tem essa relação. Quem vai definir os parâmetros, essa pergunta é boa, mas eu acho que está relacionado também com o que o Daniel estava dizendo, né? As coisas vão vir associadas com quem está ditando as regras. E isso é o que está um pouco em discussão aqui. Então, toda essa padronização e esses critérios de como é que a gente vai definir, comparar o que é ESG investimentos, ainda vai acontecer aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Um pouco de interferência, não sei se tem alguém com o microfone aberto, mas a sua voz estamos ouvindo. Tá. Você queria falar, Daniel? Sim, só um complemento. Isso é muito interessante, Rafael, na parte da regulamentação. E é um título vermelho, que é um título social. É uma empresa que causa impacto negativo, mas pega esse recurso para fazer uma melhoria. Isso pode ser verde. Só pode ser verde aquilo que causa impacto positivo. Então, essa é uma discussão muito difícil. As agências estimulamentadoras, né? De cada país, de cada instituição, tem a sua, que o Brasil se vê, tem o papel importante. E existe uma iniciativa boa aqui no Rio, lá em cima de inovação financeira. E está trazendo toda essa discussão, né? Um setor privado, governo, para contribuir nessas condições. Legal. Porque eu tinha uma pergunta até para você, que era se o investidor, assim, sei lá, pessoa física, né? Ele vai investir num título desse. Ele tem como saber se esse título é verde mesmo? Ele pode não ser tão verde assim? E o investidor não saber no que ele está investindo? Fazendo o link ali com o que o Antônio falou também, de para onde vai o seu recurso? É, isso está melhorando, né? O mercado é novo, então, geralmente, você tem que ir a fundo para descobrir, né? Quando aquele tipo está classificado como verde, normalmente ele está carimbado por alguns tipos de receita de uso. é, a gente, as empresas são privadas, portadas, então, a gente acredita que elas, a gente usa, mas tem que conferir lá para onde tem recurso, se realmente está alinhado. Legal. Deixa eu voltar para a pergunta da Cristina aqui. É, sobre prioridades, né? Se a gente fazer esse mapeamento das áreas prioritárias e acabar privilegiando áreas com com custo de oportunidade baixo, que, teoricamente, seria mais fácil fazer a restauração, não vai gerar um conflito com onde eu deveria proteger a biodiversidade e serviços, né? Como água, etc. Eu acho que aí tem duas coisas. Uma é esse planejamento e onde você vai conseguir o recurso para fazer. E é claro que, se for mais barato e cuja oportunidade for menor, teoricamente, vai ser mais fácil. Mas a realidade que eu tenho percebido no campo não é bem essa, né? Na verdade, aparentemente, um dos grandes gargalos que a gente tem para restaurar é conseguir as áreas para restaurar. Então, você faz o planejamento todo, aparece com as áreas que são boas, com custo de oportunidade baixo ou um bom benefício do ponto de vista ambiental ou de serviços, mas aí você chega lá na porta e o produtor não tem interesse. Ele não tem nenhum tipo de motivação ou benefício para fazer isso que não usar a propriedade dele para outros fins, né? Então, também acho que tem uma discussão um pouco do que é o mundo planejado, do que a gente gostaria que fosse assim, o que acontece quando você vai abrir a porteira lá da pessoa para saber. Seria até legal ouvir um pouco, talvez, do Antônio, né? Que conversa com essas pessoas lá na frente. Como é que é isso? Que bacana. Dois pontos que eu acho interessante aqui, eu acho que a questão do investimento versus tempo versus retorno financeiro, a gente pode deixar para os dois falarem, às vezes, melhor para o Daniel, mas a questão dessa escolha das áreas de custo, de oportunidade, etc., eu gosto desse mapa justamente por conta do seguinte, imagine que eu tenho custo de oportunidade em algumas áreas, que eu tenho mais disponibilidade de áreas, mas a prioridade ali é prioridade baixa. E aí, a compensação, eu vou ter que fazer maior se eu for fazendo uma área de prioridade baixa. Então, acaba que ali eu tenho um custo melhor de oportunidade, meu restauro é mais barato ali, mas a pessoa que está adquirindo vai ter que compensar uma vez e meia. Então, de certa forma, eu vou ter uma procura menor naquela área para fazer compensação. Então, o meu custo de... Por exemplo, eu tenho buscado o pessoal da PCJ para poder fazer plantio nas regiões da PCJ, que, inclusive, faz um trabalho fantástico. Ali, eu tenho uma dificuldade muito maior. Eu gasto mais para encontrar áreas. Meu custo de plantio ali, às vezes, é maior porque eu tenho funcionários mais caros, etc., ali naquela região. Mas a pessoa pode... Se alguém suprimiu numa área de prioridade baixa e ela compensa nessa área, ela também pode pagar um pouco mais caro. Então, acaba que a gente já tem esse equilíbrio e que eu acho interessante que já consegue fazer esse ponto. Um outro ponto sobre o Estado bancar, continuar bancando essas pesquisas, ou se a iniciativa privada entraria nisso, é o que a gente falou sobre planejamento. Não tinha como ter um planejamento... Assim, aí falando só de restauro, não de SAF, etc., mas era muito difícil fazer um planejamento do que eu vou gastar de muda e etc. Tipo, às vezes, até saía ali um empreendimento, a Tamoios foi um exemplo disso. Quando nós pegamos o projeto da Contornos, há três anos, todos os anos, eles falavam assim, ah, vai ser esse ano, aí os produtores de muda produziam aquele tanto de muda, e aí não saía o projeto, e aí teve licitação, e daí por diante. Então, assim, não tinha previsibilidade no mercado de restauro olhando para a fim de compensação. Eu vejo que, com o Ativo Verde, eu consigo ter esse preparo de investir aqui atrás em pesquisas de base para poder ter um melhoramento lá na frente, porque eu faço o meu desenho. Eu brinco com a minha equipe porque eu não posso ter mais reclamação de que tem um projeto mal feito e que eu sou obrigado a executar, só eu faço o projeto. Eu brinco que não tinha muda no mercado, não posso mais reclamar disso, porque eu tenho um ano de planejamento. Eu posso chegar no produtor de muda e falar, você produz tais mudas, eu vou te pagar um pouquinho por mês para te ajudar aí na sua manutenção, você me entrega lá no final e eu te pago o restante. Então, assim, acredito sim ser muito possível investirmos, mas acredito que tem algumas pendências jurídicas que ainda atrapalham. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho de mapeamento de matrizes para a CPTM no PESM Santa Virgínia. Trabalho fantástico, mapeando muitas matrizes, etc. Mas, infelizmente, a iniciativa privada não pode utilizar mudas, sementes dessas matrizes que foram mapeadas lá no Parque. Isso eu acho meio absurdo ainda. Acho que é necessário ter essa conversa entre Estado e iniciativa privada para que possa ser aproveitado. Outros pontos também que eu acho interessante, Cristina, que você falou aquela hora a respeito das mudas, é por que não usarmos pomares, às vezes, de matriz, que não vão atingir lá a resolução SMA, 32, etc., mas destinar algumas áreas somente para pomares de matriz. E aí criar pomares regionais para que a gente tenha ali resistências dessas plantas em várias regiões e utilizar isso também como compensação. Por quê? Às vezes, ela não atinge ali a questão da SMA, mas ela tem um objetivo biológico extremamente importante. Se eu puder fazer um complemento à parte de pesquisa e desenvolvimento, a gente vê os dois casos, casos de que o Estado, organizações do Estado são fundamentais para pesquisa e desenvolvimento de estruturas, principalmente algumas das regiões grandes que a gente tem no Brasil, a Canadia, super café, até mesmo no Caribe, mas também tem casos que a gente está vendo isso na Simbiose, que é uma empresa de cifras nativas, e eles estão tendo muito sucesso e fizeram um processo de investimento de medicação de árvores nativas aqui no Brasil. São dois casos, mas eu acredito que dificulta muito não ter o investimento do Estado nas atividades pré-comerciais antes de que aquilo vireu para poder começar o conhecimento. As universidades são muito importantes por isso. Então, eu acho que o Estado tem um papel potencial, um papel essencial. Obrigada, Daniel. Nós vamos encerrar em cerca de 10 minutos, então eu queria fazer uma segunda e talvez última rodada, começando pelo Rafael, perguntando para o Antônio, ou para o Daniel, para os dois, algumas questões e fazer essa última rodada, então. Pode ser? Pode, vamos lá. Eu tenho duas perguntas aqui que eu fiquei curioso. Uma é, Daniel uma hora mencionou ali sobre essa mistura de recursos que vêm de filantropia ou de capital visando investimento, ou até do governo, que a gente chama de blended finance. Você acha que montar esses recursos de fontes diferentes é uma solução ou está funcionando melhor cada um no seu quadrado? e a minha pergunta que emenda com isso é, especialmente, talvez, para o Antônio que está ali captando o recurso, esse cenário nosso atual de alta de juros, Selic com dois dígitos, isso torna a coisa mais difícil porque vai ser mais difícil você pagar esse retorno depois ou isso não vai chegar na restauração? Nós já temos e volta com outra rodada. Acho que sim, é mais fácil, não? Bom, referente a essa mescla do recurso, acho que faz todo sentido. Alguns dos projetos que eu tenho acompanhado pelo lado da R. Brasil, acaba que eles têm muito mais chance de sucesso ou existe algum patrocinador que chega com algum recurso sem a finalidade de bolsa ou em bolsa ou seja para definir a estratégia para dar os primeiros passos do negócio ou até mesmo para pela conexão de algum alguma empresa grande ou investidor grande desse recurso que possa de certa forma imputar o negócio ou a restauração até que elas já possam dar mais perto. Legal. Antônio? 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 Essa alta de juros já está já chegou na gente não é que vai chegar ou não vai chegar a gente trabalha hoje com a IUNOS também que é um parceiro que faz investimento em nós mas estão pagando caro esse custo do dinheiro aquela hora eu até comentei né infelizmente a gente não tem nenhum tipo de subsídio ainda e aí depois até ficaria uma pergunta para o Daniel nesse sentido porque no meu modelo de negócio eu não tenho eu não sou proprietário da terra eu não tenho nenhuma transação imobiliária nem nada do tipo eu tenho o ato de reflorestar então isso dificulta muito o acesso e eu queria depois até já deixar nessa ordem uma pergunta para o Daniel sobre sobre acesso sobre esse modelo de negócio mas uma coisa que eu acho interessante Rafael é que quando eu falo ali sobre a gente poder dar o ativo verde de garantia é porque justamente e eu diria mais eu acho que daqui a pouco nós estamos tokenizando as florestas e falo assim para você meu custo de implantação é 20 mil você quer comprar para mim de mim 30 hectares a 30 mil aqui no começo você compra me investe e você sabe que a cada ano que passa essa floresta está valendo mais para quem tem uma compensação porque ele vai diminuir o tempo dele junto ao órgão ambiental então nós precisamos buscar formas de investimento inteligentes para serem feitas nesse sentido você compra ali 30 hectares a 30 mil você sabe minha média de venda hoje é de 55 a 60 mil você sabe que você vai guardar ele ali você tem um risco maior porque você comprou no começo e desembolsou isso mas é uma forma de eu captar recursos para poder expandir mas hoje infelizmente eu não posso fazer essa comercialização com quem quer especular ou dar em garantia porque eu preciso vender para quem vai fazer somente a compensação ou algum voluntário então são esses instrumentos jurídicos que eu acredito vão poder dar aí ferramentas para que a gente possa expandir esse mercado obrigado Antônio acho que sua vez de fazer as duas perguntas certo então para o Daniel um pouco disso essas peculiaridades que a gente tem de não ser dono da terra de não querer explorar aquilo ali de fazer com esse objetivo tá a gente vê nisso uma possibilidade também de geração de crédito de carbono porque eu faço a implantação totalmente voluntária então nisso às vezes eu posso fazer um mix com o produtor rural onde eu estou implantando para que ele usufrua desse crédito de carbono ao longo do tempo então a minha pergunta para você é essa e Rafael eu tenho visto assim diversas empresas nos buscando porque com o AdWread a gente conseguiu fazer pequenos projetos de reflorestamento e aí tipo eles querem plantar uma árvore para cada funcionário vários tipos de homenagens a serem feitas com árvores esses dias porque no Sari a gente escreve o nome do projeto então esses dias um grupo de amigos quis homenagear um amigo recolhecido ele falou a gente queria plantar uma floresta e aí nós fizemos lá o nome da floresta a floresta é André Mácia e algo que se registra que a pessoa fica com aquilo que é material eu dou para ele o KML da área ele consegue acompanhar o crescimento etc a questão do voluntário como você acha que vai ser esse mercado voluntário por florestas como você acha que vai ser o crescimento disso legal Daniel acho que você pode começar sim obrigado pela pergunta bom acho que isso está totalmente dentro do jogo o negócio de vocês parece assim a apresentação que você fez eu fiquei muito interessado de parece tem um grande potencial e eu acho que não tem nenhum já vi né das modelagens que eu fiz no negócio não tem nenhum fator limitante em você não ser um proprietário da terra e isso fica de forma proprietária na terra de um português isso está se caminhando para ficar mais eficiente o carbono precisa ficar com o proprietário da terra acho que isso já é se estabelecer de forma crítica e do ponto de vista do negócio faz só o sentido você não precisa comprar terra para você seu investimento florestal e o bom é excelente obrigado Rafael é essa interessante né Antônio estar tendo esse tipo de iniciativa e de procura de associações de amigos quererem fazer reflorestamento acho ótimo e eu acho que tem duas coisas um lado é assim que impacto isso tem eu acho que tem um impacto local importante mas não pode recair sobre isso porque a gente realmente com 12 milhões de hectares vai ter que ter uma escala grande para fazer agora o legal é que eu acho que essa sua pergunta abre espaço para o papel individual das pessoas a gente sempre fala nisso só estou falando então de grandes investidores institucionais são empresas gigantes não às vezes o papel da pessoa é importante e nessa lógica de onde você põe o seu dinheiro o que a empresa faz com o meu investimento esse consumismo consciente que a gente está criando aí acho que faz todo sentido é legal ver isso crescer porque você cria acho que uma cultura das pessoas de que você pode fazer a diferença também você não precisa deixar para o governo que é uma tendência eu acho no Brasil de achar que o governo vai resolver tudo você não pode achar também que o setor privado sem fazer a conta que eles já fizeram do quanto custa vai investir em tudo então acho que é legal porque chama as pessoas um pouco para essa responsabilidade de olha você tem um papel a cumprir e você pode cumprir esse papel por exemplo plantando uma floresta colocando o nome da sua associação de amigos e amigas acho super legal obrigado Daniel uma pergunta para cada colega tá ótimo vou primeiro voltar a pergunta você como empreendedor dentre os diversos desafios do negócio você tem que definir estratégia que caber do resultado do negócio você tem que gerar pessoas que você sabe que esses desafios para um negócio de restauração que você acha no futuro vai demandar mais 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 do trabalho ser mais e é fácil perguntar para o Rafael o Rafael com tanta frente de pesquisa de uma universidade como você falou bom eu acho que eu falto a parte de pesquisa que você acredita que tem que estar na falta de e de tentabilidade para os próximos anos legal Rafael começa pelo Rafael então seguir sua ordem vamos lá é eu acho assim até aproveitando o gancho da pergunta da Cristina também que eu não respondi né é a pesquisa básica sempre vai ter uma importância grande né eu acho que especificamente com o cenário agora de corte na ciência com pouquíssimo recurso disponível as empresas vão ocupar esse nicho e elas vão ocupar naturalmente né especialmente as grandes que eu acho que vão ter programas de P&D e vão querer investir e aquelas que estão interessadas em plantar floresta para fim comercial também né na verdade já tenho visto acho que as grandes empresas as empresas de papel e cerulose já fazem isso já investem um recurso grande nisso né então acho que isso vai acontecer eu acho que essa pesquisa básica da restauração vai vir muito da iniciativa privada não só pelo interesse mas porque o recurso público para isso cada vez é menor né agora eu tenho que dizer como como acadêmico também que a que a academia tem um papel interessante aí que é subir a barra né eu acho que muito da pesquisa que é feita na universidade está muito à frente do que se implanta no campo então enquanto a tendência é um pouco ter áreas cobrir a área revegetar a academia está pensando em como é que as comunidades vão se estruturar se a se as né se a questão evolutiva vai estar compreendida dentro da área se as interações vão ser restauradas essas são perguntas que estão lá na frente que é difícil responder nesses empreendimentos de início mas que acho que é um papel importante da academia é de puxar a coisa pra frente e dizer olha legal atingimos 12 milhões de hectares agora será que funcionou será que a gente recuperou o status ecológico dessas áreas será que os serviços ecossistêmicos continuam sendo entregues né esse é um papel legal da academia e é por isso que não dá pra abrir mão de pesquisa e de ciência nessa conversa muito obrigada Antônio é eu dentro dos desafios Daniel assim são diversos e eu vejo é que o maior desafio realmente que a gente tinha era a falta de previsibilidade e aí você fica sujeito a fatores diversos a pessoa ainda tem muda da muda tá boa é de você contratar correndo aquela mão de obra gigantesca porque você não tem o planejamento que você vai trabalhar que você não vai trabalhar e aí você começa realmente quando você mais demanda de equipe é quando você tá começando o ano agrícola onde esse pessoal tá fechado na maioria das vezes então assim pra mim enquanto empreendedor o maior problema que a gente tinha era a previsibilidade e aí você tem um pico de trabalhadores até janeiro, fevereiro, março aí depois você cai lá embaixo faz manutenção então assim uma rotatividade muito alta de funcionários muitos problemas ligados à previsibilidade hoje a gente já isso já tá começando a ser revertido a gente por ter previsibilidade eu faço planejamento então vai começar as águas eu já tô com todo mundo contratado treinado preparado os insumos comprados os insumos comprados com certa antecedência um outro fator sobre isso é a gente viu o aumento do adubo aí recentemente com a alta do dólar então todos os nossos contratos fechados o adubo dobrou de preço então esse é um outro fator que eu vender depois eu incluo esse custo ali né então pra mim fica mais fácil mas acredito que depois disso os nossos maiores desafios são captação de recursos justamente a gente a forma que a gente busca hoje tem alguns parceiros e aí eu sempre falo que a gente busca formar uma musculatura financeira porque a gente sabe que o dinheiro nunca vai vir de um só mas isso ainda é insuficiente e também a questão de insumos no caso de semente eu acho que que vai ser um grande desafio da maneira que está hoje eu acho que vai faltar semente a não ser que a gente tenha aí acesso a grandes reservas que na maioria das vezes estão na mão do estado e possa mapear essas matrizes fazer um plano de manejo não sei pra coleta dessas sementes caso isso não seja possível eu acredito que nós vamos enfrentar um apagão de sementes né eu só gosto de usar essa expressão mas eu acredito que possa ser um problema pro restauro no Brasil então